E aí gente, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte Essa bota aqui, uma bota de um cliente nosso Essa bota, ele sujou a bota, tal, algum motivo E resolveu limpar E ele lavou a bota Lavou a bota, provavelmente com sabão neutro Algum tipo de sabão E a bota deu uma boa desbotada Originalmente, essa bota Ela é dessa cor, tá? Esse marrom aqui Só que, na hora que você vai lavar Realmente Ela descora, isso é natural Porque, pelo visto aqui Essa bota foi até bem escovada, né? Eu particularmente até gosto muito Essa bota desse jeito que ela ficou Acho que ela tá bonita Isso aqui é uma bota que Muita gente quer, deu uma envelhecida Super legal na bota, tá? Agora, no caso desse cliente Ele não quer isso Ele falou, ó, não quero a bota assim Ele quer que a bota volte a ficar assim Pra gente fazer isso hoje Eu vou pegar aqui Uma cera Oxy Leather da Black Boots E vou dar uma engraxada nela Pra ver como é que Como é que essa bota fica, tá? Então, assim Vamos tentar dar uma hidratada Eu acredito que ela vai continuar ainda Com algumas manchas Então, nós vamos fazer o teste aqui Ó, essa aqui é a Oxy Leather da Black Boots Tá? Você não precisa passar muito É pouca coisa, ó Vou pôr pouca coisa aqui E vou Vou passar nessa bota aqui E vamos ver como é que vai ficar Tá? Tá aqui, ó Ó Tá vendo? Ela vai dar uma hidratada na bota Dá uma escurecida Tá vendo? Ó Ó Pronto Aí Aí Passar mais um pouquinho Você vê que essa bota Ela tá bem O cor tá bem seco mesmo, né? Ó É uma cera natural Ela é feita com base na cera de abelha Com lanolina Cera de carnaúla Então é uma 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 cera super legal Ó, tá vendo? Parece até que ela tá Me surpreendendo aqui, ó Vamos ver Na hora que secar Como é que vai ficar Mas deu Tá vendo, ó Já parece que retomou a cor Natural dela Vou passar na outra também Vai com um pouquinho de cera aqui Certo? Vamos embora Sempre legal passar nesses locais Aqui assim, ó Tá vendo, ó Porque aqui Entra muita poeira, ó É bom hidratar Tá vendo, ó Bem aqui, assim, ó Ó Pra você hidratar Essas locais Beleza Tá Quando é uma primeira passada Aqui Vamos esperar lá Ela puxar Agora, ó Você vê que a bota Já absorveu A cera Realmente Até me surpreendeu Porque A cor voltou E Eu vou passar nessa escova aqui Pra dar uma lustrada nela Tá Não vou passar muito Até pra ela não ficar Brilhante demais Que não é essa proposta, né Então Tá aqui, ó Tchau 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 Agora eu vou deixar ela secar mais um pouco Tá Já espalhou bem a cera aí Óbvio Não tem uma coisa dessa em casa Você vai pegar uma escovinha Quem precisar de escovinha A gente tem uma escovinha bacana pra vender aqui Quem quiser vir aqui na loja também Dá uma geral É... Fica à vontade Pode vir aqui Só apertar Óbvio Agora é isso aí Agora a gente vai guardar mais um pouco Tá E depois vou dar uma última Só pra dar uma chegada no brigo Mas realmente A bota tá ficando Uma cor Bem legal Tchau 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 Tchau